A corrida de hoje vai ser uma corrida profissa, se você não for profissa, você não vai passar Vai envolver até esse túnel de containers com a Fórmula 1 Bom, é isso mesmo galera, essa corrida aqui se você não for profissa, você não passa Vai ter uns obstáculos aí bem tensos, como vocês viram aí A galera que tá jogando comigo aqui ó, tá modo fantasma Porque é, 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 vai ser difícil galera, bem difícil É galera, essa corrida aqui é a dificuldade dos profissa mesmo Eita, dificuldade do Lipão Vamos ver onde que vai começar esses obstáculos malucos Porque vai ter até um container galera, uma trilha de container gigantesca Nossa galera quebrando as coisas lá no fundo Que doido Olha, como que ele consegue me passar se a gente tá com o mesmo super Tipo, não tá tunado super Ele acabou de me passar mano, Jamelão Olha galera, tô me aproximando aqui da praia E tá começando a chegar os obstáculos ali ó E hoje vai ter tipo dois caminhos Direita e esquerda A gente vai ter que escolher o lado mais fácil Não sei se vai ter lado mais fácil Mas acredito que um lado seja mais fácil Como vocês tão vendo ali ó Vou vir aqui Ó, direita e esquerda Direita e esquerda, direita e esquerda Eu vou na esquerda, vamo lá Esquerda, eita É o Wagner Tá, o Wagner é um super bom Que é bem estável Vamo lá, vamo lá Essa corrida aqui quem fez foi o Romanascio O italiano louco O italiano very crazy Oh, quase que passei mano Quase É, vai ser um pouquinho tenso isso daqui Olha só A gente vem aqui Vou ter um pouquinho mais lento Ai, eu tenho que bater ali velho Eu acho que eu escolhi O caminho certo hein Ai galera Ai Vai Ó O idiota que foi passar embaixo Ó galera Vamo lá hein Ó Boa Ai caraca Ó Yes Agora pra mudar um pouquinho Eu tava indo no lado da esquerda Agora eu vou passar do lado da direita Cada Etapa Vai ter um Um checkpoint Da transformação A gente vai ter que escolher entre dois supers Ou dois outros veículos E as vezes tem carro que é difícil hein velho Ainda bem que esse aqui é o XA XA21 é um bom carro Pra esse tipo de corrida Eu pelo menos acho que é um bom carro Agora aqui a gente já sobe tudo É porque geralmente tem vai e volta Por isso que tem que deixar o modo contato Tá galera Deixa eu ver um negócio aqui Consigo passar Sem inverter Não Tem que ser de ré Vixe Deixa eu ver um negócio aqui Consigo passar Tem que ser de ré Ó Ó Que O meu nome é Lipão Profissa Cê é louco Galera Cê tem que me seguir no Instagram lá Pra Cê tá ligado né mano Tem que me seguir no Instagram lá Tropa Mas será que tem que voltar aqui família Agora a gente Já faz aqui ó Ó Que Que É isso Mano Mentira velho Eu acho que é isso mesmo que tem que fazer hein galera Ai Ou não Calma Vamos resetar e ver o que tem que fazer Tá não Tá indicando pra voltar mesmo Tá indicando pra voltar Deixa eu ver Ok Já fiz esse invertidão aqui Insano Tá beleza Encaixei bonito aqui Ai galera Deixa eu ver pra onde que eu vou Ah Essa parte vai ser chupeta Não ó Agora eu vou passar galera ó Ou eu não me chamo Lipão Profissa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó aqui ó Que Isso Que Invertidada Invertidaça Que eu mandei Invertizada Zaza, zaza, zaza Que invertidão Que eu mandei, papai Vamos lá, tropinha Ui, quase que eu caí Foi por um fio A gente veio por ali antes Agora a gente sobe, foi por um fio de cabelo Que não cai, eu acho que eu escolhi E enchei na escolha do carro O XA21 é muito bom pra eu fazer esses invertidos Assim que eu lancei Tipo esse daqui, ó É muito bom, velho Tá, e agora, galera, eu acho que eu vou Ir uma vez da esquerda e outra vez da direita Agora, qual lado que eu pego? Esquerda ou direita? Tá Vamos do lado da esquerda Vai ser o Nossa, XA21 de novo Tá, tem que ser na sorte mesmo Vamos lá Caramba, tem que passar ali no meio, ó Passei no meio Porque aqui a gente é ninja Agora tem que inverter aqui, ó Uou, lipãozeira Apelão, quase que deu boa Vamos lá, vamos lá, vamos inverter, vamos inverter Ai, ai, ai Quando eu não passo, eu fico me remoendo, galera Eu fico doido 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 Eu fico doido quando não passo Vocês também são assim? Rodeiras da Itália Ai, mano, meu nome é muito profissa mesmo, velho Você é louco, agora eu arregacei, mano Tá maluco Vamos do lado da direita agora, vai XA21 Pelo amor de Deus, um bug, mano Agora eu acho que eu tô lascado de vez Nossa, veio um bug E a gente tem que fazer invertido com um bug Mas você sabe que isso daqui Eu vou tirar de letra Com o bug Oi, caramba Olha, mano, o bug, olha Eu acho que agora, nessa parte Eu não tive a melhor escolha Com o bug vai ser bem difícil São dois invertidos E são dois invertidos diferentes, velho O que a gente lança É aqui Nossa senhora Foi muito em cima Caramba, mano Quase que eu caí Nossa senhora, velho Não Tô sendo ninja mesmo, velho Muito ninja E agora que tem que inverter Será ou não? Ah, já tô na manha Já, papai Busta É Eu tenho que inverter Dos dois lados Eu vou pegar essa Fórmula 1 aqui Eu uso um pouquinho de boost Eu vou inverter Dos dois lados aqui A gente inverte aqui Ó Não, na moral, velho Eu acho que eu não devo Fazer isso, não A Fórmula 1 Ela tem física Dá pra ir reto Aqui, ó Fica colado Aí, ó Perfeito Não precisei inventar moda Vamos ser agora Boa Invertir Online Galera, tão online Tão vendo já o que tem que fazer aqui? Eu tenho que descer nesse tubo Puxa aí pra baixo Usa o boost Usa o nitro Boa Mano, eu explodi no mapa Eu deixei a galera comendo a poeira Tô em primeirão Porque eu sou online Tô jogando bem, galera Tô jogando o fino Caraca, velho Já vou ter que encaixar no alvo Era esse alvo Que eu tinha visto Na capa da corrida Olha o alvo de container, gente Em 3, 2, 1 Ah, eu pensei que ia encaixar no alvo Será que... Opa, opa, opa Será que a gente não encaixa aqui? Tem como passar no meio? Ô Tinha que ter um obstáculo pra passar no meio disso daqui, galera Ó Nossa, eu nunca fiz uns... 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 Containers assim, ó Arredondão no meio Cara, olha que louco, velho Mano Doideira, velho Mas como eu sou muito online Eu chego na primeira posição É nóis Vamos nessa, galera Vou meter bala agora nesse repeteco Que agora é o seguinte A gente vai lançar uns instantes de Krieger Tá? Uns instantes aqui E quero ver se a galera vai ser profissa Porque antes eu detonei Explodi no mapa Explodi no mapa como sempre, velho Como sempre, né? Às vezes não dá muito certo De eu explodir no mapa Às vezes não dá muito certo Galera, meu olho aqui, ó Tá mais ou menos ainda O roxo do olho tá diminuindo Tá passando Tem uma porrada no olho De um taco de golfe, mano Impressionante, velho E meu olho ficou todo roxo Ficou meio inchado Não tá abrindo direito esse meu olho aqui Ainda Agora já vai melhorar daqui a pouco Pô, esse instante aqui não é tão difícil não, velho Oi, adeus Oi, caraca Fuga um pouco a cabeça, velho Olha Beleza Mano, é impressionante isso daqui, hein? Ai, caramba Bola, velho Tem que ir pra esquerda Que todo mundo vai cair, mano Ali tem tipo uma trap, mano Todo mundo caiu, inclusive Ó, aqui você passa Tranquilo Mas lá no fundo Parece que tem duas Dois caminhos pra eu pegar, velho Vamos ver o que vai rolar aqui Bem aqui, ó Vem por aqui, ó Ai, mano Pelo amor de Deus, irmão Vai Fiz a curvinha Nice Aí, boa Brabo É, mas a galera também sofreu, mano Geralmente a galera explode no mapa Ah, tem que fazer curva Tem que ir pro lado Agora que eu fui ver A gente tem que ir meio pro lado depois Aí, ó E aí O que será que eu faço? Tem como resetar? Será que esse checkpoint contou? Ah, a gente volta desde cima aqui Mas contou um checkpoint Pelo menos isso Ó, você já vai pro lado Pra dar certo aqui, ó É, pô Esse estante aqui tá difícil, galera Estantezinho difícil Ó, vou passar o meninão aqui, ó Terceira posição É, ó Três minutos pra passar Da primeira volta Meio complicado mesmo Eu acho que muita gente Até a gente entender O que tem que fazer Acaba atrasando um pouco Mas bora lá Só dar uma voltinha De apresentação Aqui pela cidade E a gente já vai partir Ó, pra nossa segunda volta Cuidado pra não bater aqui No posto de gasolina E agora Dá-lhe que dá-lhe Opa Vai começar, galera Nossa segunda etapa Dessa corrida tensa Tenho certeza Que a galera vai Sei lá, mano O primeiro ou o segundo colocado Não vão passar em uma tentativa Pode ser que eu também Não passe em uma tentativa Vamos tentar focar bem aqui, hein Nossa, eu gosto De corrida assim, velho Igual nas antigas Igual nas antigas Vai Olha, passei Agora, mano Nenhuma tentativa Velho É muito rápido, velho Mano, agora eu quebrei recordes, mano Não é possível Um minuto e vinte Não é possível Caraca, velho Será que tem como voltar? Ah, velho Eu tenho que voltar tudo Porque eu errei esse jump final Eita, lasqueira Senão eu ia ficar na segunda posição, velho O ângulo ali me prejudicou Esse ângulo aqui, ó Agora foi bem reto Ok Esse ângulo aqui me prejudicou, brother Aí o Ponce Vai chegar na minha frente Não Mas, mano Que corrida fantástica Qual das duas Vocês curtiram mais, galera? As duas foram muito top Mas a de antes, mano Aquele desafio profissa de antes, velho Isso é louco Um monte de invertido E tals E tans Vai, Ponce, ó Deu mole E tals